Dois criminosos foram mortos em confronto aqui na GO 403, em Senador Canedo, próximo até o limite de Goiânia. Os policiais, eles seguiram em perseguição durante 10 minutos. Eles foram checar uma denúncia de tráfico de drogas e acabaram encontrando, olha, aquele carro lá, onde a perícia está trabalhando, com as mesmas características de uma ocorrência de uma semana atrás, onde três homicidas estavam sendo realmente procurados porque estavam matando a mando de líderes de facções criminosas de dentro do presídio. A gente vai conversar agora com a equipe da CPE, duas viaturas foram empenhadas durante essa ocorrência. Tenente Luiz, vocês tiveram aí uma ocorrência que acabou culminando numa segunda que vocês já estavam procurando. Quanto de droga foi apreendido? Isso. Há cerca de uma semana, uma semana atrás, nós recebemos, houve uma ocorrência onde três indivíduos, em um veículo com essas características desse Uno, eles chegaram até um local, em setor Bela Vista, em Goiânia, e efetuaram novo disparo contra alguns indivíduos que estavam numa distribuidora. As equipes de CPE recebeu uma informação, via denúncia anônima, de que nessas proximidades do estado do Canedo, havia um trafo de droga. E na altura da Vila Galvão, nós deparamos com o veículo, com três indivíduos, e ao tentar abordar, eles iniciaram, evadiram das equipes. Foi feito o acompanhamento, o cerco policial, e aqui na altura desse condomínio, os indivíduos desembarcaram do veículo, e um deles pegou a via ao contrário, e os outros dois optaram por se confrontar com as equipes de CPE, onde houve o revídeo, e eles foram avejados, foram prestados socorro, e feitos os procedimentos normais. Agora, foram apreendidos seis quilos de maconha prensada em tablet, ou seja, eles estavam com esse carregamento, provavelmente iriam fazer essa entrega para alguma outra pessoa, e estavam com essa droga dentro do carro. Eles estavam com aproximadamente seis tabletes de maconha prensada dentro do veículo, e as equipes de CPE não sabem se eles já estavam indo entregar, ou se eles foram buscar essa droga, bem como duas armas de fogo, calibre 38, que eles usaram no confronto contra as equipes de CPE. Agora, Tenente, vale ressaltar que o trabalho da CPE é sempre em busca de resolver todas essas ocorrências, né? Quando eles saem para uma diligência, checar uma denúncia anônima, que seja, para buscar droga, para prender pessoas que transgridem as leis, exatamente em busca de segurança pública, não tem intenção de matar ninguém. A gente vê que a família dos criminosos veio aqui até o local, estão um pouco mais distantes, mas não era para ter esse desfecho se eles tivessem se entregado, se eles não tivessem atentado contra a vida de vocês, policiais. Todo policial militar, ele, quando sai de sua casa para ir até o trabalho, ele não sai com a intenção de ceifar vidas, muito pelo contrário, nós estamos, a polícia militar existe para fazer o seu trabalho preventivo e fazer cumprir a lei.